Gente, hoje eu quebrei minha perna aqui, meu Deus do céu, eu vim nesse hospital, mas até agora não me atenderam, eu tô aqui no chão. Eu trouxe até o Garibaldo aqui comigo, gente, o Garibaldo é o único que tá me dando atenção. Eu já não tô gostando desse hospital aqui, que eles não tão me dando atenção, mas eu vou vir aqui na fila, será que alguém vai me atender? Pelo amor de Deus, gente, eu tô aqui com a minha perna quebrada, tá até escrito aqui, ó, quebrado, gente. Eu preciso de ajuda, eu quero uma máscara pra começar, né, eu quero máscara, eu quero máscara pra me proteger. Por favor, moça, eu tô quebrada, me ajuda, moça. Gente, eu tô me arrastando aqui, moço, por favor. Moço, me ajuda, eu tô quebrado, eu tô literalmente quebrado, moço, eu preciso de ajuda, gente. Moço. Moço, chama a enfermeira pra mim, moço, pelo amor de Deus. Hi, I'm broken, I'm broken. Meu Deus, gente, será que eles vão me ajudar? Ah, não. My legs, help, help, agora eu tô virando até gringo. Moça, moça, meu Deus, a moça aqui tá com a barriga gigante, mulher, você comeu o quê? Ele vai cuidar, pode cuidar dele? Será que eles vão poder cuidar de mim? Olha essa aqui, eu não fui com a cara dela, olha a cara de quem tá feliz trabalhando. É, ela vai cuidar, gente. Epa! Mas moça, eu quero levar o garibaldo, hein? Eu quero levar o garibaldo, hein? Por favor, moça, me ajuda, me carregue, que eu tô aqui numa situação bem crítica. Você vai morrer. Ah, ela pegou uma cadeira de rodas pra mim. Obrigada, moça. Gente, essa máscara que tá cumprindo até o meu olho, né? Porque, meu Deus do céu. Eita, e agora pra onde que eu vou, você não vai me dar injeção, né? Eu morro de medo de injeção. Gente, onde é que ela tá me levando? O quê? Ela vai me botar na... Moça, você me jogou no chão! Eu já tô quebrada, você quer quebrar a minha cabeça? Ai, meu Deus, calma. Aqui, acho que é pra eu sentar. Pronto. My legs broken. Você não ouviu o papo, moço? Moça, você tava do lado dele. Como é que você não ouviu? Eu acho que ela é... Gente, eu acho que ela é surda. Só pode. Eu tomo até uma aguinha aqui pra aclamar meus nervos, por cima da máscara mesmo. O que ela vai fazer? Moça, o que você vai fazer? Ela tá pensando. Será que eu sou o primeiro ET que ela atende? Ela disse só o ok, como se fosse normal, né? Quebrei minhas pernas aqui. Eu vou até deitar aqui com o meu copo d'água. Ela vai fazer um... Um raio-x e vai colocar o metal na minha perna. Meu Deus do céu. Mas ok, gente. Meu Deus do céu. O que vai acontecer aqui? Tô morrendo de medo. E agora? Ai, meu Deus do céu. Tá, tem que vir na maca de novo. Gente, ela vai me levar pra fazer raio-x. Moça, o que é raio-x? Eu nunca fiz isso. Eu já ouvi tão falar no tal do raio-x, mas eu nunca vi. E agora? Ai, sala do raio-x. O que é isso, moça? Que máquina é essa? Ai, meu Deus do céu. O que é isso, moça? Gente, tem um negócio aqui. Tá tudo iluminado. Pelo menos eu tô bonita, hein? Ai, meu Deus. O negócio tá subindo, gente. Tô morrendo de medo. Ai. O que é esse negócio? Você não vai me esmagar, não. Moça, eu não vou morrer, né? Não. Meu Deus. Tá, o negócio tá subindo. Chegou mais um médico aqui. O médico foi embora. Meu Deus, acho que ele se assustou. Olha ali, gente. É o meu osso. Gente. Meu Deus do céu. Eu não sei o que ela falou, mas eu só sei que ela tá com a foto dos meus osso ali. Tá, o doutor tá anotando ali. Ai, meu Deus. Eu vou fazer a cirurgia. Ok. Ai, esquerda. Ai, socorro. Vou pegar meu ursinho. Tá, eles vão botar um metal ali nas minhas pernas pra eu poder andar de volta. Ela disse pra eu não ficar com medo. Gente, olha ali o meu osso. Ai, meu Deus do céu. Tô tremendo, gente. Tô tremendo, tô tremendo. Gente, será que eles vão me levar pra outro lugar? Agora eu vou ficar nessa maca aqui infinitamente. O Jan vai me levar pra sala de operação. Ai, meu Deus do céu. Jan, eu confio no seu potencial, hein? Gente, a Ariana Grande tá aqui com uma criança. Gente, esse doutor aí tá meio parado, assim. Eu tô com um pouco de medo. O que quem vai fazer comigo aqui? Ai, socorro. É pra eu sentar? Pronto. Vai, moça. Me leva pro lugar de cirurgia. Gente, eu tô... Ai, meu Deus do céu. Pelo menos agora eu tô me atendendo direito aqui. Pelo menos tá interessante. Mas onde é que é essa sala de cirurgia? Ai, meu Deus. É no outro andar? Gente. Meu Deus, que rápido. Olha, tem café aqui. Eu tô com fome, hein? Quero café! Gente, tem fã aqui. Ai, meu Deus. Tem paparazzis. Paparazzis vieram me ajudar. Gente, paparazzis. Ai, meu Deus. Que lugar é esse? Gente, o que é isso? Tem uma tesoura. Tem um negócio ali. Eu tô com medo. Olha, eu acho que é uma paparazzis aqui. Moça, acho que você não pode ficar aqui, não. Não, se bem que ela é a minha familiar. Ela vai me ajudar. Obrigada, paparazzis. Eita, estão expulsando. Estão expulsando a paparazzis daqui, gente. Tadinha. Meu Deus do céu. Eu vou rasgar você. Que isso, gente? Meu Deus do céu. A escrita vai me rasgar, pelo amor de Deus. Alguém tira ela daqui. Meu Deus do céu. Socorro. Meu Deus, eu tô com medo. Gente, o que vão fazer comigo? Gente, o que ela tá fazendo? Meu Deus, ela tá vomitando em cima de mim, menina. Meu Deus. Todo mundo me abandonou. Help. Gente, cadê o doutor disso aqui? Tem um coelho vindo. Gente, tem um coelho nesse hospital. O que tá acontecendo? Me largaram aqui nessa cirurgia. Eles me abandonaram. Será que um dia eles vão voltar, gente? Eu não sei. Olha, eu nunca fiz isso. Mas consigo. Moça, você tem certeza? Tem certeza? Moça. Meu Deus do céu. Peguei uma estagiária aqui, gente. Você vai morrer. Vamos lá. Vamos ver o que ela vai fazer comigo. Meu Deus, socorro. Sou só fã. Obrigado, moça. Mas eu acho que eu tô com muito medo agora pra dar autógrafos, entendeu? Ela nunca fez nenhuma operação. E ela vai fazer em mim. Ela foi embora. Ela colocou uma roupa, gente. Ok. Ela tá indo bem. Agora ela tá uniformizada. Meu Deus. O que vocês não fazem por mim? Até fazem cirurgia. Moça, eu acho que você não devia estar em cima da maca, sabe? Não, eu vou beber mais um pouco de água que eu tô ficando preocupada aqui. Ela tá parada. Ela disse ok. Meu Deus do céu. Gente, ela vai pegar. Ela vai pegar a tesoura. Eu tenho certeza que ela vai pegar a tesoura. Você não vai pegar a tesoura. Pelo que parece. Meu Deus. Quer ver que eu vou ser diagnosticado com outra coisa? Meu Deus. Ela vai falar. Você morre amanhã. O quê? Como assim, gente? O que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Eu vou morrer? Ah, não. Como assim? Me ajuda. Eu só quebrei as pernas. Gente. Eu tô com medo. Eu acho que ela não tá bem. Não, ela disse que eu vou morrer. Gente. Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui. Eu vou fugir. Gente, eu não quero nem saber. Recuperei minhas pernas. Olha só. Minhas pernas tá inteirinhas aqui. Olha que incrível. Não é mesmo, gente? Ai, meu Deus do céu, moça. Sai. Ai, socorro. Vou pegar a comida e vou embora, gente. Pelo amor de Deus. Esse hospital aqui me abandonaram. Botaram aqui uma pessoa que não sabe fazer nada. E agora eu vou embora. Porque, meu Deus do céu. Olha o outro aqui morrendo no chão. E cadê os doutores daqui? Sumiram. Sumiram. Tem até o Chaves aqui, gente. Eu vou embora daqui. Vou pra minha casa. Aproveitar e vou comer. Eu vou comer o meu lanche, né? Porque, ó. Que delícia, gente. Gente. Encontrei um monte de paparazzis aqui. E, meu Deus. Eu recuperei minhas pernas, assim, magicamente. Eu não sei como. Mas eu recuperei. Então, já tô feliz. Mas me deram um diagnóstico que eu vou morrer amanhã. Espero que não, né? E, meu Deus. Deixa o seu like pra isso não acontecer. Não acontecer. Então, um beijo pros paparazzi. Que é isso pra quem assistiu até aqui. É isso. Um beijo, um queijo. E até o próximo vídeo. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau. 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 Obrigado.